Míster, como é que está a expectativa para este jogo de quarta com o Fluminense lá em volta redonda? Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, sabemos o time que vamos se defrontar, um time que está numa final, mas a verdade é que queremos continuar esta nossa caminhada, queremos continuar a poder somar pontos, queremos entrar competitivos, estamos lutando pelos três pontos, fazendo tudo para que os três pontos fiquem do lado do Goiás, porque é importante somar pontos da nossa caminhada, porque a reta final está aí e é importante que a gente continue competitivo e a somar pontos. E a expectativa aí, já que você tem os retornos do Willio Oliveira, do Matheus Babi, jogadores que estavam suspensos, não puderam jogar na última rodada? É bom, é importante, é importante ter que ter mais estas duas opções, até porque estamos numa sequência entre jogos muito próximas, em que a recuperação dos jogadores, por vezes, não se faz a 100%, e é importante ter dois jogadores que vêm bem frescos, que podem adicionar frescura à equipa, e com certeza vão poder ajudar. O Fluminense está envolvido aí na final da Libertadores, não vêm de bons resultados nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Que tipo de jogo você espera devido a isso? Eu acho que isso é um ponto contra a gente, até porque, vindo em bons resultados, antes da final vão querer dar uma demonstração de que estão bem, de que estão confiantes, por isso eu acho que isso ainda aumenta mais a dificuldade que vamos encontrar, mas há que estarmos preparados para isso mesmo, e há que assumir isso. E a verdade é que nessa última sequência de dois jogos, o Goiás também teve um competitivo, teve um bom nível, e esperemos poder manter esse nível para poder fazer face a este Fluminense. Obrigado, Mister. Obrigado, até a próxima. Guilherme, mais um jogo difícil pela frente, agora o Fluminense em volta redonda, o que é a expectativa aí sua dos jogadores para essa partida? As expectativas são as melhores possíveis, né? A gente perdeu um jogo muito difícil contra o Cuiabá, agora é encarar o Fluminense de uma forma séria, está vendo que é uma grande equipe, está na final da Libertadores, mas a gente tem tudo para fazer um resultado importante, a gente seguir a nossa caminhada aí em luta para sair daquela zona incômoda ali no Brasileiro. O Fluminense está envolvido, né? Você até acabou de confirmar essa questão da final da Libertadores, não vem de bons resultados nas últimas rodadas, e pensando nisso, a gente imagina que tipo de jogo nesta quarta-feira? A gente sabe que a equipe do Fluminense é uma equipe que gosta muito de ter posse de bola, né? Então acho que é fazer o nosso jogo, a nossa estratégia, uma equipe bem compacta, bem unida, um lutando pelo outro, e acredito que se a gente estiver assim, a gente vai sair com um resultado importante lá de volta e retorno. Manter essa pegada dos últimos jogos, principalmente quando o Goiás vem atuando muito bem, né, Flávio de casa? Ah, sem dúvida, né? O Fluminense, apesar dos resultados nas últimas rodadas, é uma grande equipe, tem excelentes jogadores, mas a gente tem muito valor aqui dentro também, e é usar nossas armas para sair de lá com três pontos, se eu quiser. Valeu, Gui, bom jogo. Obrigado. 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 Olá, Gui. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.